Boa madrugada pra você que também tem insônia. Aqui quem fala é o Kelco. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos assistir o vídeo Quase Morri no Parque Aquático. Do Gato Galáctico. Vamos pra Gato Galáctico. Saudade dos vídeos deles. Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e eu quase morri. Vocês se lembram do dia em que eu quase morri, né? Aquela história em que eu me afoguei e o cara me salvou. Pois é, a história que eu vou contar hoje é muito pior. É sério, só de lembrar dela já me dá uns calafrios. E foi mais ou menos assim. O ano é de 2005. Era 23 de janeiro e eu tava completando os meus 15 anos. Yeah! 15 anos! Já tô grandinho. Ai, de noventa também. Ronaldo! Parabéns, Ronis! Obrigado, mãe. E aí, vamos fazer uma festa, uma janta? Não, eu tô com um plano bem melhor pra hoje. E o que a gente vai fazer? Não, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu aniversário no parque aquático, sozinho. Tá, mas pra quê? Parque aquático sozinho não tem a mínima graça. Claro que tem graça. Eu já sou grandinho, já sou independente e eu vou no parque aquático sozinho e vou me divertir um monte. Ouviu, mãe? Tá bom. Fui. Bom, pra ser sincero, o principal motivo pelo qual eu queria ir no parque aquático é porque aniversariante não paga. Só que eles dão essa promoção pra você trazer convidados. Não ir sozinho. Não ir sozinho. Ora em parque aquático sozinho. Que ideia podre. Daí eu cheguei na recepção do parque, pedi uma entrada, apresentei minha carteira de identidade e o funcionário me olhou muito desconfiado e perguntou. Hum, esse é o aniversário. É. E você vai passar no parque aquático. É. Sozinho. É. Olha, desculpa me intrometer, mas parque aquático sozinho não tem a mínima graça. Obrigado pela entrada. Daí eu entrei no parque e vi todas aquelas piscinas, fontes, tuboáguas. Tinha até umas esculturas de dinossauro. Meu Deus, parque aquático é muito maneiro. Eu tenho certeza que eu vou me divertir hoje. E por onde será que eu começo a me divertir? Já sei. Vou pular na piscina. Chuip. E naquele momento, eu percebi que ficar sozinho na piscina não tinha graça. Já sei, vou subir nos dinossauros. Chuip. Avante, brontossauro. Roar. E naquele momento, eu percebi que subir nos dinossauros sozinho não tinha graça também. Quer saber? Esquece essas coisas chatas. Vamos pros tuboágua. Daí eu subi no primeiro tuboágua, o menorzinho de todos. E lá em cima estava um funcionário do parque que veio falar. E aí, brother, se prepara, vai ser muito radical. Uhul, vai ser muito radical. E eu desci. Muito pai, né? Não foi nada radical. E aí, brother, gostou? É. Gostei. Mas acho que eu vou nos tuboágua mais alto, viu? Daí eu fui no segundo tuboágua, que era mais alto que o primeiro. Tá, esse aqui vai ter que ser bom. Uhul. Meu gato. E nesse momento, começou a bater um desespero e um leve arrependimento de ter vindo. Mas eu respirei fundo, tentei me manter positivo e subi no terceiro tuboágua, o mais alto deles. Meu, sério, esse aqui precisa ser divertido. Senão eu não sei o que eu vou fazer. Por favor, seja divertido. Por favor, seja divertido. Que tédio. O parque aquático sozinho não tem a mínima graça mesmo. E eu fiquei completamente devastado, porque nada daquilo tava sendo divertido. Vou lá na piscina não tinha graça, descer os tuboágua não tinha graça. O que que eu faço pra me divertir num parque aquático afinal? E aí, cara, eu sei o que vai resolver seu problema. Você precisa andar no super tuboágua. Super tuboágua? É, ele tem uns tantos metros e você pega uma velocidade de blá, 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 quilômetros por hora. Ah, blá, 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 quilômetros por hora. Isso parece divertido. Eu vou pra lá. E eu subi no super tuboágua. E sério, é uma escadaria gigantesca. É uma estrutura muito, muito alta. E chegando lá em cima tem apenas um funcionário. E o trabalho dele é basicamente fazer com que você desça de maneira segura. Porque de tão alto e tão rápido, aquilo pode ser muito perigoso. E eu tava lá em cima já morrendo de medo. E eu perguntei pro funcionário. Pô, cara, será que eu desço isso? Não parece muito seguro. É só seguir minhas ordens que não tem perigo. Tá, mas será que eu vou me divertir? Você vai, muito. Deita no tuboágua, tá? Cruza os braços, tá? Agora eu vou empurrar você. Vai. E eu desci. Que legal! Meu Deus, esse tuboágua é muito maneiro. Agora eu vou passar o dia inteiro andando nele. E foi o que eu fiz. Eu subia o tuboágua, conversava um pouco com o funcionário e descia. Daí eu subia de novo, conversava mais um pouco e descia. E eu contei todas as vezes que eu fui no super tuboágua. Foram mais de 33 vezes. E o mais legal é que de tantas vezes que eu fui andar naquele troço, eu acabei ficando amigo do funcionário. E ele já ficava me esperando subir de novo pra gente continuar conversando. Que legal! E na penúltima vez que eu subi lá, o funcionário me alertou. Olha, eu vou dar uma pausa por 10 minutos. Então espera eu terminar essa pausa pra poder andar de novo, ok? Tá bom. Só que né, safado como eu, não quis esperar. E subi imediatamente de novo no super tuboágua. E chegando lá em cima, o escorregador tava completamente vazio. E o funcionário não tava no posto dele, mas tava descansando ali do lado. E eu pensei, hum... Pô, a gente já é amigo, eu vou descer sem avisar ele. Ele vai achar irado que eu já aprendi como descer sozinho. E meu, pior ideia do mundo. Eu vou explicar o porquê. Existe um motivo crucial pra aquele funcionário tá ali. Que é basicamente pra evitar que qualquer pessoa pegue muita velocidade no início. Porque de tão inclinado, que é aquele tuboágua, se você pegar muita velocidade, você sai pra fora e cai em queda livre. E adivinha o que o Ronaldo fez? Não, sério. Só adivinha. Eu subi no tuboágua, me segurei no ferro, dei um impulso muito forte, e acabei saindo pra fora do escorregador. E naquele momento, foi tudo em câmera lenta. E eu pensei em muita coisa. Poxa, já me arrependi de ter dado esse impulso. É, eu vou cair. Parece que dessa vez eu não vou conseguir escapar da morte. Bom, falou! Daí eu fechei os olhos, o mundo voltou pra velocidade normal, e quando eu ia cair... Aaaaaaah! O bicho segurou. Caraca, hein. Sério? Um cara me salvou. E não era um cara. Era o cara. Claro, pessoal, não era a mesma pessoa, mas é assim que eu imagino ele. E ele me puxou na hora de volta pro tuboágua. Piá de merda. Falei pra me esperar. Ah, desculpa, desculpa. Eu achei que não tinha problema. Chega de parque aquático, eu quero ir embora. E depois de tudo isso, eu cheguei em casa devastado. E minha mãe veio falar. Ronaldo! E aí, mãe? Então, se divertiu no parque aquático sozinho? Ah, bom, mãe, pra ser sincero, eu me diverti, pacas! E a Marvel não se foda. E, bom, essa história fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. As ilustrações desse vídeo foram feitas pelo Jefferson Ferreira. Confira mais da arte dele na descrição do vídeo. E já segue ele no Twitter. E, bom, era basicamente isso e... Tchau! Espero que tenham gostado! Se quiserem assistir mais histórias, clique nessa que tá na tela. Ou se quiserem ver mais animações, dá uma olhada no Gato Galáctico. Tem muita coisa pra assistir. Obrigado, um abraço e tchau! Não era folgado. Ele ia morrer de voo, velho. É, não, mas ele não falou. Ele falou quase morreu no parque aquático. Ah, é verdade. Eu já tô desenhando. É, já viajou. Que parque é esse? Porque parece insano, né? Parece Fortaleza. Fortaleza, o Beach Park. Que a gente vai estar lá mês que vem. Mês que vem a gente tá aí, ó, galera. Fortaleza. Você vai assim, tipo... Não sei se é, porque tem gente que toma impulso mesmo. É, a gente viu uns molequinhos pegando impulso. É, mas aí você vai assim, velho, tipo... Que medo! Você descola do brinquedo um pouco e volta. Você faz tipo... Seis segundos aí o seu calção vira capacete. Sobe, descer. Mulherada tem que ir segurando tudo também. É cabuloso, vi. Né, né? Fácil não. E ele falando que ainda voltou. Tipo, eu demorei a convencer o que é o a descer. A segunda vez. Não. A primeira vez também. É, não. A primeira vez eu já subi. Mas não queria descer. Ele só desceu porque eu desci. Não. Enfim. Aí a segunda vez a gente demorou aí. Porque eu queria em todos os outros, entendeu? Quando a gente foi voltar tava fechado. Porque fecha mais cedo. Droga. A gente já avisa vocês aí. A galera que é de Fortaleza quiser passar o dia lá com nós no Beach Park. Quem sabe, né? Vai ser um dia massa lá. Vai ser doido. A gente vai lá com a galera. Vai ser... Ó. Show. A gente vai tá viajando só a passeio mesmo. Né? Nenhum evento não, galera. E depois do insano, o que a gente mais gosta é um balde quente de água lá. Que é só pra criancinha, velho. Que a Laura quase cometeu um infanticídio. Então. Mas fora isso. A criança tava no meio. O que eu tive que fazer? É porque é um brinquedo que ele apita. Aí um balde d'água que fica enchendo lá mó tempão. Ele vira e joga água em todo mundo. E faz bem, bem, bem. E isso todo mundo sai correndo. E tinha um molequinho no meu caminho. Sim. Não tinha mais. Depois que a água caiu, eu parei. Gente, eu empurrei um menino, uma criança. Tipo, sem pensar, velho. Se ela sai. Laura assassina. Infanticídio modion da Laura. Vira o criança, velho. É muito divertido.